E aí rapaziada, então, hoje eu vim dizer que a próxima coleção do McLaren Feliz, do mês de agosto de 2022, vai ser da DreamWorks, que vão vir 10 brindes de papel, que são esses daí, os 10 brindes, que é o Alex. Alô? Peraí, não podemos chamar os homens. Mas. Eles vão ficar umas feras. Com certeza vão transferir o mate. Não se cospe no prato em que se come. Com certeza. Temos que ir atrás dele. Ir atrás dele? Ele não tá raciocinando. Temos que impedir que ele cometa o maior erro da vida. Ele deve estar lá fora, perdido, confuso, com frio. Tem o mate. Ah, Alex. Vê se não corta o meu barato, cara. Quando a zebra tá zoando, não vem falando. Ah, qual é? Eu só queria te desejar feliz aniversário. Oh, cara, valeu. Oh, tem uma coisa presa aqui no meu dente que tá me deixando maluco. Me dá uma força, vai. Ah, você veio ao lugar certo, amigão. Doutor Marte Dentista... Tem. Os penguins de Madagascar. Insira a sua senha. Kowalski, é com você. Insira a sua senha. Rico, dispositivo sônico de incursão. A palatéria tá zoando. Estamos no cantor. Eles adoram música country. Pode ir entrando, que nós tem chá gelado. Tem. O pô. Quer parar de fazer isso? Como foi seu primeiro dia de mestre? Foi humilhante. Eu soube. Quem te contou? A tigreza te contou? Eu ouvi do macaco, da garça, do louva-a-deus, do seu pai, da senhora Chau, da lojinha, daqueles dois patos que passaram e... a tigreza me contou. Pois ela também contou que não vai se repetir? Porque eu cansei. De ensinar ou de ser humilhado? Tem. O chueque. O que a gente faz com ele? A gente devia pegar essa espada e acabar com ele aqui mesmo. Cortar o mal pela raiz. Madre, não, por favor. Por favor, eu imploro. Não foi nada pessoal, senhor. Só estava pensando em minha família. Minha madre é doente. Minha padre tira a nossa comida do lixo. O rei me ofereceu um bocado de ouro. E eu tenho como ter uma... Opa, 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 opa. O pai da Fiona te pagou pra fazer isso? Do raiz, Rico? Sim. Puxa. Foi uma grande bênção do papai. Sim. O burro. Cara, isso não está legal. Meu instinto de burro está pitando. Então por que você não larga essa macumba aí e damos o fora daqui? Mas aqui diz beleza divina. Não pode ser tão ruim. Haha, viu? Você é alérgico a isso. Vai ter uma reação. E se você acha que eu vou ficar aqui fazendo massagem no seu peito, pode tirar o burrinho da chuva. Tem. A pop. Oi, amigo. Eu sei o que estão pensando. Seus olhos não estão acostumados a essa explosão de cor e alegria. Pouca. É, galera. Parece que vocês estão vendo filmes sombrios com vilões sinistros. De repente é hora de deixar o sol brilhar um pouquinho na vida de vocês. O que é isso? Boa, rainha Barbie. Tem. O tronco. Meu nome é tronco. E eu sou um troll. Dos criadores de Shrek. Porque eu moro num abrigo de sobrevivência altamente fortificada. Porque pertinho da minha porta mora um pesadelo. Chamado pop. Cinco, seis, sete, oito. A pop é a rainha dos trolls. E não é culpa dela ser loucamente feliz. Ela nunca tinha enfrentado um problema de verdade. Até agora. Tem. A fúria da luz. Ô, Banguela, vai lá falar com ela. Ai. O Banguela arranjou uma namorada. E tem o poderoso chefinho. Eu sei que esta missão é importante para a companheira. São. Você fala. Ah, fora do cocô. Quem é você? Eu estou numa missão. Não há amor suficiente para dividir. Eu tenho que descobrir porquê. E ver se tem um restaurante aqui perto com um bolso cheio. Eu estou louco para comer um de atum picante. Em março. Mãe, pai. O PV sabe falar. Isso é guerra. Mãe. Sua festinha. Olha, as crianças estão se entendendo. Então. Essa daí é a coleção da DreamWorks. Essa coleção vai começar dia 9 de agosto. Eu não sei se vocês perceberam que tem 12 brindes de papel. Mas só que não vieram 2. Então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo. Então. Valeu. Falou. E fui. Tchau.